Meninos, não tenho tudo isto em casa. Está-me a sair muito para cima. Ah, isto é divertido de estar a ver. Eu a seguir vou fazer uma figura de burraço. Como é que é, maltenha? Está tudo? Bem-vindos ao último programa de Make Up. O último da primeira temporada. Até são. Calma, já estavam aí todos. Respirem. Não chorem. Calma. E hoje, como é o último programa, eu quis, vamos lá, elevar aqui um bocadinho o nível. A fazer deste programa um bocadinho mais profissional. Tendo em conta os últimos programas, ou últimos, todos, não é? Foram assim, meio vergonhosos. Hoje, eu te vi trazer alguém que percebe realmente de futebol. Quem é que é? Jogou no Sporting, jogou no Braga, jogou no Benfica, jogou no Famalicão, Real Betis, jogou no Manchester City, tem 48 internacionalizações que até custa dizer. Quem é que é? É uma honra recebê-la aqui, Matilde Fidalgo. Está ali. É da Toques. Olha, obrigado por teres vindo. Obrigada, eu. Por ter aceito o convite. Aceito, não aceitado? Agora disse aceitado. Aceito, eu gosto mais. Eu também gosto mais, aceito. Obrigado por ter aceito o convite. Como é que estás? Tu acabaste a ter carreira há pouco tempo, não é? Estou bem, estou a precisar... Posso dizer isto? Posso dizer, acabaste a carreira? Sim. É apesar de dizer isto? Não, eu disse. Eu disse publicamente. Eu disse? Acabei a carreira. Mas como é que estás? Estou bem, estou contente. Que é recente, não é? Foi há muito pouco tempo. Foi recente, mas foi uma coisa pensada. Estive ainda a ponderar, porque foram muitos anos a jogar. É uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. Que sempre achei que ia acabar cedo, mas depois comecei e o tempo começou a chegar e disse não, não, ainda me sinto nova, ainda me sinto nova. Mas comecei a ponderar o que é que importava mais na minha vida e achei que ia parar um bocadinho. Mas porque querias fazer outra coisa ou porque estava já mesmo cansada? Um bocadinho cansada de jogar, já não estava a desfrutar de jogar tanto quanto há uns anos atrás. Também tinha outros projetos que eu achei que agora era o momento certo e que teria que abrir mão deles. Mas também ter fim de semana é uma coisa gira. É uma coisa gira que eu estou a experimentar agora. É giro, não é? É giro, é bom. E portanto, não estou nada arrependida da minha decisão. Ok, bom. E agora estás no espaço sindicato. Estou no sindicato. Posso dizer isto? Sim, sim, sim. Estou no sindicato e estou também na RTP a fazer os meus comentários. E bem, o que é mais difícil? Fazer uma lateral direita durante 90 minutos ou trabalhar no sindicato? Trabalhar no sindicato. Não, estás sentada numa cadeira para mim é bastante complicado. Eu não me importo... Tens-me bola debaixo da mesa para ir fazendo... Não, não, mas às vezes ponho uma almofada para poder me pôr um bocadinho de joelhos, para poder me pôr em pé. Eu sou aquela doidinha se filmarem o meu dia de escritório, é estranhíssimo, porque eu... Há alguns atuários de alongar essa área. Alongar não, mas mexer muito... Oh, Tânia, chega lá e dá-me uma cue, não é? É um bocadinho. Estás sentada há muito tempo, não funciona bem comigo. Pois, acredito. Então, tenho que mexer um bocado, alongo, ponho-me a pé, sento, me ponho de joelhos, assim, uma coisa. Eu também faço isso, alongo muito. É mais difícil. Alongo muito, aqui. O estômago, não é? É, é. Aquela capacidade de expandir e voltar. Também gosto dessa... Então, acho que estás pronta para começar isto. Estou pronta. Estou pronta. Então, vamos fazer o primeiro jogo? Bora, isso. Vamos começar o primeiro jogo. O primeiro jogo é... Passa e Controlo de Bola. Como, não sei se já viram... Já viram? Já filmaste? Não, mas vais filmar agora. Então, aqui há um campo. Um espaço gigante. Nós, com vários níveis, nós vamos ter que passar a bola um ao outro e controlar a bola dentro dos espaços dos pinos. Quem não conseguir... Não ganha ponto. Quem conseguir ganha pontos. É simples. Fácil. Fácil. Fácil o suficiente. Estamos? Estamos. Vamos lá. Bem, está a ver que era já a primeira. Ok, um ponto. Boa. Estavas-me a querer. Já estavas a querer. 2-2. Agora é que vais a apertar. Agora é que vais a apertar. É a diferença. Isto depois é a diferença. Depois nota-se, não é? É que estas notam-se. Ah, não queres já muito cedo? Já estás a ganhar. Foda-me. Olha, não queres saber. Passaste mal, passaste mal. Pronto, pronto. Ok, ok. Eu estava-me a sentir mal já. Agora estou a dizer isto e vou fazer este passo. Queres ver? Ficou? Está na linha. Está a tocar no cone. Bora, está bem, está bem. Pronto. Vai, último nível. Vai, bora, Matilde. Dificulta, dificulta, Matilde. Bora. Olha, 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 olha. Sério? Também vou-te dizer, se isto é o chamado bola dominada, veja um bem este passo. Ai, apá, porra. Esquece. Acabou. Ganhaste. Vens ficar mais tempo, desde que me pagas o almoço. Pois, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei, culpa minha. Estás contente? Estou contente. Era de esperar? Era. Portanto, vamos para o segundo jogo. Vamos para o segundo jogo. Vamos para o segundo jogo. Antes que o Minerva. Vou explicar já aqui. Bem, segundo jogo. Podes, vá aqui. Segundo jogo. Três em linha. Qual é que é a ideia? Jutar esta. Fazer o quê? Ali. Marcar a gola. Estás bem, João? Está tudo bem. Marcar a gola ali. Com esta. Só podemos jutar esta. Temos cinco hipóteses cada um. Vamos tentar? Vamos. Vai correr bem? Vamos. Se ninguém ficar sem mãos, já é uma vitória. O importante aqui é, imagina, jutar a bola. Só. Bem, estamos. Então vá. Primeiro remate da Matilde. Estás? Vá. Estou. Eu estou a fazer pouca força. Bora, podes ir. Não aguai, põe, não? Não, não, não. Doutor, doutor. Só uma aguai a bola. Ah, fogo? Isto foi um insulto. Ué, dá bem ou não? Estamos? Não, está a melhorar. Está aqui, está aqui, está aqui o teu. João, João, está aqui. Meninos, não tenho isto em casa. Uou, 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 uou. Está a sair muito para cima. Ah, isto é divertido de estar a ver. Eu a seguir vou fazer uma figura de burraço. Vai. Oh, Matilde, está muito para cima. Não está? É difícil rematar para baixo. Tenho medo de acertar na bola de baixo. Ah, o receio é esse? O receio é depois não acertar na bola certo. Ah, estou a perceber. Pois é batota. Estou a perceber, estou a perceber. Estou a perceber. Eu sou naba, mas não sou batoteira. Deixo não me acertes a mim. Bem, é o teu último relato. Eu sei. É o quinto, é o quinto. Bora, bora, bora. Pelo menos agora, vai baixinho. Bora, 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 bora. Não, agora foi bem. Possa, agora foi muito bem. Em guarda-redes. Boa. Bem, no entanto fizeste... Nada. Cerca de zero pontos. Exatamente. Ai. Agora, também vou tentar não te acertar na... em nenhuma parte do corpo. Agradeço. Agora, não estou a fazer força. Ei, vai, isto é complicado. Acabe. E a sertaneira na câmara? Já me sinto um bocadinho melhor. Que engraçado. Não é fácil, pá. Ui. Está bom. Mas olha, direcionar a bola... Já no outro episódio eu vi, eu caio sempre assim. Já estou mais motivado. É preciso ficar muito contra. Agora já percebi. Estou a perder o bem ainda. Estou a perder cinco goleiras ainda. A informação segue o tempo todo. Boa. Ah, pronto. A mim agora há vento, não é? Foi boa. Não foi o gol. Não te preocupes. Partiu o joelho. Mas não foi o gol. Partiste o quê? O joelho. Quem me dera. Estás bem? Eu não sei cair de lado, pá. Normalmente não se cai de frente. Mas acho que os guardas redes caem de lado, não é? Se caís de testa é que faz mal. Está bom. Pá. Vem guarda redes, eu estou contente. Estou-lhe a tomar o gosto. Já, está sério? Desculpa. Vá, contou. Foi gol e ganhou. Viu? Foi super sonho. Pá, é que isto é... Não, isto é de propósito. Eu senti. Eu senti que isto era de propósito. Eu queria que essa boazinha... Estia a ser. Estia a ser o mínimo de força possível. Não, não. Foi de propósito que eu percebi. Até te diga mais. Vou fazer um top bin. Só com isto. Bem, isto correu muito bem. Isto foi muito bom. Sim. Correu muito bem. Foi rendido. Foram cerca de zero golos. No entanto, mesmo com zero golos, a Matilde está a ganhar. Cerca de quê? De cinco a dois. E... Como é que eu ia dizer? Estou triste com a minha perspiração? Não estou. Estou contente. Também não. Eu estou triste com a minha, mas estou contente com a tua. Vem para o terceiro jogo. Estou contente com a tua. Vem para o terceiro jogo. Não, é pá. A sinceridade é acima de tudo. Encontrei o pito. Encontrei. O brinquinho e tudo. Vá, deixe-me dizer, esta imagem de ti abraçado ao Ronaldo é uma coisa incrível. Espera lá. Bem, sem remates. Sem remates. Top beans ou não? Claro. Vou pitar para mim. Vou pitar para mim. Está bem, está. Pois é. Isto foi bom. Eu fiquei com medo, mas não foi de ser bom. Mas este agora tomeste um bocadinho. Tremi, tremi. Pi! O gajo esquece. Aquela é a levezinha. Eu sei que a culpa não é tua. Aquela é a bola leve. Bem, o último é para ser golo. Confio. No guarda-redes. Mas foi golo. Portanto, um ponto. Um ponto. Pelo menos um ponto. Estás pronta? Estou pronta. Está? Não, por acaso não foi. Não foi não, senhor. Não foi. Isso. Olha, olha. Tu fizeste pontaria para mim. Foi. Essa notou-se claramente foi para mim. Claramente estou mais focado no espaço do que nos golos. Não, isso estás. Isso estás. Isso também já se reparou quem é que é melhor a fazer o quê. Então tu desvias-te? Achas que este gajo se mexe? Achas que este gajo se mexe? Eu até posso fazer assim. Para ser mais coisa. Para ser... É assim que eles fazem ou não? Olha a cara. Se eu te acertasse na cabeça era muito mal, não? Hã? Se eu te acertasse na cabeça era muito mal, não? Não. Não vale dois pontos? Vale dez. Se eu me acertar da cabeça é o Valdez. Portanto, agora decido. Ai, ai, ai. É pá, Matias. E aah! Estou a recuperar. Estou a recuperar. Estou a recuperar. Estou a recuperar. Está 5-4. Está 5-4. Já está assim. Já está assim. Estou a usar a pressão. Não estás? Estou a usar a pressão. Nota-se. Para cá, notas-se. Vamos ao quarto jogo. Agora não podemos reparar este ritmo. Bora. Se não eu quebro, vamos? É isso. Vamos. Tu fizeste parte de uma seleção que fez história em 2017, foi europeu. Sim. Como é que é isso? É muito isso. Como é que se vive isso? Fizeste parte da primeira equipa que foi um europeu. Acho que a melhor descrição que eu tenho é uma coisa tão importante que o meu irmão casou-se no dia, aliás, no dia em que nós viajámos, não foi no dia do jogo, no dia e nós viajámos para a Roménia para a segunda mão do playoff que nos ia pôr no europeu. Ah, grande a decisão. E eu disse, mas eu tenho um jogo. Ele disse, tu não podes faltar o jogo. Portanto, eu não fui ao casamento do meu irmão para ir a esse jogo. Bem, ainda bem que ele te disse isso. Ainda bem que ele te disse isso. Tinha corrido muito mal se eu não tivesse apoiado. Ele disse logo, não, tu não podes faltar o jogo. E se ele te tivesse dito, não pai, eu gostava, pá, desculpa, eu sei que é a tua vida, é a tua vida profissional, mas o que é que tens no meu casamento? Eu tenho bons irmãos. Eles vão ficar satiados? Eu tenho os irmãos. Não, eu acho que ele percebeu a importância que isso teria para mim. Claro, claro. E disse, tens que ir. E eu disse, depois tenho. E fui. E aposto que o dia do casamento foi feito a ver... Foi o dia da viagem, foi o dia da viagem, então eu não consegui ver nada. Corrou bem. Ainda está casado com três filhos. Disseram os dois que sim. Disseram os dois que sim. Corrou tudo bem. Eu recebi fotografias do pós. Boa. E agora que já acabaste a carreira, amanhã há um jogo, o primeiro jogo do playoff para o europeu, 2025, na Suíça. E como é que agora vês o jogo lá, daqui para lá? Como é que vês o jogo em casa? É óbvio que a parte emocional... Não tens vontade de ir para lá? Tenho dificuldade. Tenho dificuldade quando vejo alguns jogos de não dizer, ok, vou saltar lá para dentro, vou dar-me uma perninha. Mas acho que Portugal está numa fase de afirmação. Já não é a seleção que surpreende a chegar a estas fases. É a seleção que está a querer afirmar-se e dizer, não, nós vamos sempre ter consistência. E estes dois jogos vão ser muito importantes nesse sentido, de confirmar novamente Portugal numa fase final, que eu acredito que vai chegar. Então, olha, proponho que para o quarto jogo a gente simula aqui um bocadinho de... Vai lá, de europeu. À sua medida. Ok. E fazemos aqui um para um. Ok, tu és a xéquia. Ok, sou a xéquia. Como é que responde? Não sei isso. Na brosa... Não sei falar xéquia como é óbvio, não é? Vamos então? Um para um? Bora. Tá. E aí, é bem, também logo a fazer passos... Passos assim. Olho, 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 olho. Tinta a câmera. Olha o árbitro. Temos aqui. Tens que gostar logo. Entendi mal. Que eu fechei o lado errado. Ela fez o passo e a tocou logo. Claro. Isso logo... Eu sei, mas intimidou-me logo. É o que ele ensina os milhos dele. Eu estou a contar contigo. Eu estou... Eu estou que a minha distância já teve um pouco mais confortável. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso foi uma vírgula. Hã? Isto não foi uma vírgula. Isto foi um... Underscore. Volte a virgula. É uma cena diferente agora. Ando a tentar introduzir no futebol, que é o Underscore. Estou a falar isto na minha. Eu avisei que fui defesa. Diz isso ao professor. Agora, isto aqui é uma grande desculpa, não é? Ui, ui. Ah, c******! Ih, corta! Ih! Deixe-te fazer como ela fez. Assim estás-lhe a dar o lado. Olha o microfone. Olha, se virás de frente para ela, pá, ali estás-lhe a dar esse lado. Ela está rápida para ela chegar. Ela está rápida, pá. Às vezes faz diferença. Ai, penalti. Acho que era penalti. Mas estou-te a seguir. Ah, não saiu. Não saiu? Não saiu. Mas não contou. Tudo bem. Não, por pena. Eu faço questão. Por pena. Estamos a ver. Corre, Abreu. Corre o quê, pá? Tu estás à espera da boca? Eita! Ai, meu Deus, Matilde, quem é que foi isto? Mete o pé! Aonde? Não aguente. Ah, gostei deste. Ainda volta-o, ainda volta-o. Ainda volta-o. Ainda volta-o. Meu Deus. Que vergonha. É por estas que eu costumo ter dois convidados. Que eu decidi não tenho que fazer nada. Hoje. Está quase, está quase. Hoje, contra uma profissional. Tive que me lembrar de jogar. Reformada. Hã? Reformada. Pá, meses. Oh, Matilde. Achas? Láuda. Hoje não há quinto jogo. Acabou o programa. Não vale a pena. Está 8-4. O jogo seguinte é um circuito. Vamos ter que correr e fazer coisa. Ah, vamos a isso. Eu gosto de correr. Até para a semana. Quinto jogo. Quinto jogo. Quinto jogo. Quinto jogo. Quinto jogo. Vamos a isso. Sinto-me tão gozado neste momento. Quinto jogo. Quinto jogo. Quinto jogo. Ah, que susto. Quinto jogo. Quinto jogo. O meu Ronaldo. Quer participar. É bom para as audiências o Ronaldo. É. Ele próprio admite. Parece o Neymar, não é? Quando está meio Neymar. A altura também. A altura também, ah. Quinto jogo. Já sabem. O último jogo é sempre um circuito. E hoje o circuito é... Tem muita coisa. Tem muita coisa. Primeira etapa do circuito. Baliza mini. Já me pensaste que és experiente nisto. Experiente não que és muito boa em balizas. Nos postos. Nos postos nas balizas pequenas. Portanto, boa sorte neste. Pois, mais duas balizas médias. Depois uma bola na barra e dois remates de primeira. Um em vôlei e outro com controlo e estar à baliza. Entramos? Claro é isso. Quem é o primeiro? Tu. Vou ser eu? Sim. Está bem. Então vai lá para o teu cantinho para me passares a bola e depois eu quero ver os passos que me vais fazer. Balizado. Eu uso o que é ver. Olho, 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 olho. Olho, 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 olho. Está? 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 Então vá. Já não sei o que está. Não interessa. Será que foi? Foi, foi. Então, agora não foi. Bola na barra agora. Quer dizer, naquela pequena acertei. Ai! Ai, 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 ai. Agora tem que ser onde ela parou. Agora é vôlei, agora é vôlei. Agora vai melhor. João, João, vou marcar. Deixa passar o vento. Não estou a brincar. O passo era meio golo. Vou-te ser muito sincero. O passo é bom. Eu é que não. Eu é que não fui. Eu é que não fui. Marquei quantos golos? Marquei dois. Marquei um ali no pequenino. Marquei ali. Não, não marquei ali. Não, não marquei ali. Marquei ali. Marquei no pequenino. Tiveste um ponto. Dois pontos. Pronto, não queres jogar, então. Não queres fazer. Quero aumentar a diferença. Vamos tentar. Ah, nunca mais a convido também. Nunca mais a convido. Viste? Posso afastar este? Hã? Posso afastar este? Podes, podes, podes. Como se fizesse diferença, não é? Boa, viste? Tu bem disseste. Olha, isto está rodado. Isto não vale. Não me interessa, não me quer saber. Não, aquele está mal posto. Não quer saber. Ah, não quer saber. Não quer saber, não me interessa. Tenta. Olha se estivesse bem. Olha se a bola estivesse boa. Bem que eu disse que era boa nos postos. Na barra é que... Não, na barra não. Estás? Estou. Está? Estás? 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 Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Empate. Pá, Matilde. Na baliza grande acho que não fiz nenhum gol, mas pronto. Nesta? Acho que não fiz nenhum gol. Fizeste. Num para um fizesse de certeza. Num para um fizesse de certeza. Fizeste quase todos até. Eu disse, eu tenho jeito é para correr. Mas ficou... Então foi aqui um, foi ali dois, ficou nove, ficaste com nove. Dez. Dez. Eu tento... Bem, tive o jogo todo. Tentar recuar um ponto. Mas não. Não sou dessas que fico... Eu fico fazendo a pontuação. Foi dez... Já agora? Diz os meus também. Seis. Fiz seis? Ah, pois marquei aqui dois, tinha quatro. Foi dez seis. Foi dez seis. Estás a fazer a miss? Por causa de alguma coisa? Ou posso continuar a falar? Deixas-me continuar a falar? Ok. Pronto. Ganhou o Matilde. Tenho ali uma coisa para ti. Que me esqueço sempre. Não há um programa que eu não me esqueça. Portanto... Só um bocadinho. Só um bocadinho. Só um bocadinho. MVP. MVP. Portanto... Como sempre há uma medalha para o nosso vencedor. Uma medalha é banhada a ouro. Que diz o Iner. Portanto, deixa-me... Tal e qual como se fosse uma Liga dos Campeões. Não sentes um... É o mesmo peso ou não? É o mesmo peso. É o mesmo peso. Tem uma estrela também. Portanto... Muito obrigado por teres vindo. Janta aí, Ronaldo. Janta aí, Ronaldo e o Uber. Matilde, muito obrigado por teres vindo. Obrigada a ele. Foi muito giro. João, obrigado também. Este foi o último programa da primeira temporada. Daqui a uns tempos vai haver novidades. Ainda vai haver um programa especial. Portanto, fiquem atentos aí à grelha da BolaTV porque vai haver um episódio especial muito divertido. E pronto, fiquem à espera. Na próxima temporada estamos aí com mais jogos, mais convidados. Num sítio diferente. E vai ser muito divertido. Tu também vais? Vais capaz. E tu também gostava que viesse outra vez. Só para fazer uma desforra. Para fazer uma desforra. Para fazer uma desforra. Portanto, fiquem atentos e até... Olha, façam likes aí nas páginas também, nossas. Não é? Faz like na tua, faz like na minha, faz like na dela. E na da Bola. Tá? Estamos? Obrigados. Beijinhos, abraços. Até à próxima. Vou treinar porque claramente não sei jogar a bola. Não sei o que é que fiz este programa. Portanto, tchau. Tchau. Tchau.